Agora nós vamos conhecer o talento de um montesclarense até então desconhecido. O agente de endemias do CCZ tem habilidade em desenhar rostos de anônimos ou não. Mas todos chamam a atenção por um detalhe, o estilo cada vez mais próximo do hiperrealismo. Todos os dias Ulisses faz em média 30 visitas como esta. Há dois meses ele trabalha como agente de combate a endemias em Montes Claros. São oito horas de trabalho, de casa em casa, no combate à dengue. Serviço que só termina no finalzinho da tarde. Depois de chegar do trabalho é que Ulisses faz o que mais gosta. É nesta mesa dentro do quarto que ele passa pelo menos duas horas do dia desenhando. A arte entrou na vida dele como brincadeira de criança. Olha só, ele não perdoava nem as paredes de casa. Tinha mais, né? Mas vocês viram só um pouquinho aí, mas tinha mais aqui dentro da casa. Aí teve que pintar, porque tinha muito desenho por aí. A mãe brigava? Brigava, brigava. Foi na internet que há três anos ele conheceu a técnica do hiperrealismo. A arte que tem um efeito semelhante ao da fotografia de alta resolução. Eu sempre estava olhando alguma coisa sobre desenho, fotos de outros desenhistas. E um dia, por acaso, eu decidi olhar vídeos. Digitei vídeos de desenho e apareceu lá o Charles Lavezzo, que é um desenhista de Ribeirão Preto. Então eu cliquei e vi ele desenhando e quando eu vi o que ele era capaz de fazer com lápis, eu fiquei fascinado. São desenhos ricos em detalhes, expressões traçadas de lápis no papel, guardanapos e pincéis também são usados. Tudo para deixar o trabalho mais próximo do real. O talento de Ulisses chamou tanta atenção de pessoas ligadas à arte, que ele foi convidado a montar uma exposição. Durante uma semana, 24 rostos, famosos e desconhecidos, desenhados por ele, foram vistos no Centro Cultural Hermes de Paula, em Montes Claros. Apesar do talento ser antigo, as possibilidades de viver da arte ainda é um sonho para o Ulisses. Sonho que, em breve, ele pretende realizar. Se algum dia eu puder viver daquilo que eu faço, daquilo que eu amo fazer, aí sim eu teria um sonho realizado. A oportunidade que vocês ferem? Eu acho que, não sei, alguém que aposte em mim para me dar só um impulso, eu acho que seria o ideal. Que bonito, hein? Parabéns aí para o Ulisses.